Deputada Fretiline José Falvares, ator que está unindo e a Parlamento Nacional, segunda semana, relaciona líder nacional, que é relacionada com os mãos, nebe desafia ministro petróleo no Minerais, a atua apresenta visão estratégica do Fundo e setor petróleo. Deputada Fretiline Hadetem, mas que se é a possibilidade de atuar da Cadoras e Timor-Leste, mas que tem que a unidade não depende da responsabilidade que o governante no político será. Pronto, depende, depende agora, vai, 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 vai governante será, vai politico será, será, né, consciência a total, a total, cidadão Timor-Leste, né, povo Timor-Leste, né, A prioridade, vai, 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 vai Entretanto, o governo Timor-Leste e a Austrália assinam acordo fronteira marítima e em Nova Iorque.